Seu Manuel tinha um gato que ele já não aguentava mais. Ele disse eu vou dar um fim nesse gato até hoje. Pegou o gato, colocou dentro de um saco, voltou dentro do carro e levou o gato pra bem longe. Quando seu Manuel chegou em casa o gato já tava deitado no sofá. Ele disse não é possível. Ele já com raiva pegou o gato de novo, colocou dentro do saco, botou no carro e aí levou pra mais longe. Aí vem o Manuel de lá pra cá, quando chega em casa que abre a porta, o gato já tá lá deitado no sofá de novo. Ele disse isso é brincadeira, isso não pode estar acontecendo, pelo amor de Deus, que gato é esse meu pai? Agora eu quero ver ele voltar. Pegou o gato, colocou dentro do saco de novo, botou no carro e aí foi pra mais longe ainda, passou umas duas horas viajando. E aí quando pensa que não, o telefone da casa de Manuel toca, ele ligando. Aí a mulher de Manuel atendeu, ele, Maria, o gato tá aí, o gato voltou. Aí Maria disse, Manuel, o gato tá aqui deitado no sofá. Aí Manuel falou, passa o telefone pro gato aí, que é pra ele me ensinar o caminhão de volta que eu tô perdido aqui. E aí Não, 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 não.